Olha que maluquice, olha que maluquice. Gente, agora vai ter votação pra ver quem é o Deus. E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar. Quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Gente, agora vai ter votação pra ver quem é o Deus. Já imaginou Deus? Deus lá em cima olhando assim. Caraca, já saiu a apuração? Será que eu vou ganhar? Caraca, você tá na Globo ou tá no TSE? Deus lá em cima falando, acho que no site do TSE sai antes. Aí Deus, ganhei, eu sou Deus. Que maluquice é essa, gente? Como é que vocês podem ouvir um negócio desse e achar normal? Vocês acham que se tivesse uma votação ali, teve a votação. Jesus ganhou ou perdeu na votação? Jesus ganhou ou perdeu na votação? Ele foi morto. Que maluquice é essa? De um líder, de uma das maiores religiões do Brasil, dizer que a gente vai escolher qual Deus de verdade no voto. É diabólico. É violento. É mentiroso. É mal-caratismo. É falta de qualquer respeito e amor e temor. Não tem Deus no coração. Não tem Deus no coração.